Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e neste vídeo vamos falar sobre o safety car visual, como diz o Kleber Machado, ou o virtual safety car. Estamos aí numa corrida em Silverson, volta 2, nosso colega aí na frente, o piloto concorrente Marcelo, acabou perdendo ali a traseira, foi lá pra fora e olha lá, o primeiro setor já ficou amarelo, já ficou amarelo indicando que houve um momento perigoso, é só olhar o mapinha que você vê, depois ele por completo ficou todo amarelo. Esse é o virtual safety car, quando não é o próprio safety car, carro madrinha na pista. Aí abriu o tempo delta pra manter a velocidade, não há por que eu acelerar, não há por que eu gastar muito combustível, não há por que também eu gastar os meus pneus. Então eu tenho que manter ali uma margem razoável e tenho que pensar pelo seguinte, onde foi o acidente? Onde apareceu o setor? Onde tá sinalizando que houve esse acidente? No mapa eu vou pensar que a gente vai passar pra liberar a pista normalmente no fim ou no meio de um setor antes desse. Se ele correu no primeiro setor, aí você já tem que pensar que a gente vai passar praticamente quase padrão do VSC. Você vai andar ali, manter o ritmo de prova um bom tempo e só vai liberar, normalmente liberando perto da velocidade speed track, que é a velocidade do DRS. Se você olha aquelas bolinhas ali no mapa, amarelo, verde, ele se sinaliza mais ou menos aonde que você pode encerrar. Olha, ele se liberou no terceiro setor, como eu disse, um setor antes do ocorrido, ou seja, porque houve o tempo hábil pra eles liberarem a pista. Se chegou agora no canal, se inscreva, deixa o seu like aí nesse vídeo, ajude a divulgar esse vídeo pra quem tá iniciando no game e ficar atento ao tempo delta do VSC. Não adianta você exagerar, se você passar o tempo delta e ficar vermelho, também não se apavore, reduz a velocidade. Agora vamos pra mais um exemplo, mais um exemplo aqui, já estamos na volta 15. Tô perseguindo o nosso companheiro ali, acho que é o Raikkonen, é isso mesmo, piloto Raikkonen. Ele tá na segunda posição, eu larguei na nona posição dessa corrida aí pela Liga Paddock. E, ó, eu distracionei um pouquinho, já vou só ver uma pressão ali do nosso colega de trás. Tem um carro aqui pra passar a gente aí, que é o Lagarde, que venceu a prova. Ele vai me passar, vocês podem ter visto isso aí num vídeo do Safety Car, né? Agora a gente tá vendo um vídeo do Virtual Safety Car. Passou o loop ali do circuito, vai pra aquela reta oposta àquele box da MotoGP. Retomamos a velocidade, vou ter uma disputa de posição com o nosso coleguinha aí da Ferrari, o Castilho, que anda muito bem, o menino, começando aí no Fórmula 2020. Ó, vamos lá, curva de alta ali, ele já começa a pressionar bastante a gente. Mais atento à pista também, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Fizemos a sequência de S. Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Pra você que não viu, lá na reta oposta mesmo, ó lá, tem um carro parado. Tem um carro parado lá, houve algum toque naquele carro, parece, não sei se é uma Racing Point. O carro rosa, ele ficou pelo caminho. Então a gente já sabe que houve um acidente no segundo setor. Então há a possibilidade de a gente voltar no primeiro setor. No setor antes, o Virtual Safety Car pode voltar. Mantemos ali a velocidade delta, sem exagero. É 60% da velocidade média de cada ponto ali da pista. Então você vai ver que ele, esse delta pressiona a gente nas curvas travadas. Ele pede pra gente esticar um pouquinho nas retas. Mas sempre com muito cuidado, ó lá. Virtual Safety Car, estamos no primeiro setor. Já pra quase ali, na parte do meio do primeiro setor. Vamos aí pra essa frenagem. Fim do Virtual Safety Car. Ó, reduzir aqui que eu exagerei um pouquinho. Agora sim a gente pode retomar a velocidade. Por enquanto a pista ali tá amarela. Ficou verde. Pé na tábua. Pé no porão. Acelera. Ou seja, antes de iniciar ali o setor onde houve acidente, se deu um pouquinho mais na frente, né, naquele box que a gente já tá chegando, houve ali a sinalização do mapa. Então você tem que ficar um olho no peixe e outro no gato. Olha na pista e olha no mapa. Deixa o mapa completo. Não coloca aquele mapa curto só de curvas. Não se perde referência na corrida. Deixa o mapa completo pra você ficar de olho em todo mundo aí. A gente manteve o ritmo. E aí, aí, a gente vai pra uma disputa bonita aí que acabou em dano na minha asa. Infelizmente, dei azar toque de corrida. Olha lá. Tem um ataque do piloto. A gente dá o X. Depois vai pra sequência de S. Se disputar nunca dá bom, né, disputar posição no S. Lado a lado ali ele colocou. Só que aí ele perdeu um pouco a frente do carro, ó. Espalhou um pouquinho a traseira, né, na verdade. E aí ele tentou acertar o carro ali. Depois até deu posição pra mim. Deixou passar em respeito pelo toque. Eu preferia que ele até acelerasse, né. Porque já que ele tava com o carro inteiro e eu tava com dano na asa. Mas acontece. Faz parte. No S é o risco. E agora vamos pro terceiro exemplo de virtual safety car. Já lá na volta, 26. Eu tô ali na quinta posição com dano na asa. Eu não troquei. Então fui sobrevivendo. Perdi a terceira posição. Perdi a quarta posição. Vou perder essa sexta posição aí. A quinta posição pro Marcelo. Mas há outros momentos. E aí pintou mais um. Mais um virtual safety car. Mais um virtual safety car. E foi com o nosso amigo Raikkonen. Que tá ali com a Alfa Romeo. Então, ou seja, foi na nossa frente. No setor 2. Então é bem provável que esse virtual safety car vai liberar a gente no setor 3. Por conta da distância ali desse ponto que houve acidente. Ele não vai liberar no setor 1. Se eu não me engano, ali é o setor 1. Não, perdão. Corrigindo. Ali é o setor 1 ainda. Você não tinha cruzado a frenagem forte ali no loop que termina. Então, na verdade, tá certo. A gente vai voltar lá no setor 3. Por isso que é bom você ter noção dos setores da pista. Quando termina um setor. Quando abre o outro. Porque é onde a gente pode voltar. E fica de olho nas velocidades ali do speed track. Aí eu exagerei um pouquinho. Tenho que dar uma segurada. Ó, fim dele. Ainda tá amarelo. Olha o mapa. Continua amarelo o mapa. E ele vai liberar ali no terceiro setor. Ali onde houve acidente foi o primeiro. Então já dá pra você ficar mais ou menos atento a o que pode acontecer. A gente vai continuar falando sobre isso. Pode até colocar aí como um replay. Pra vocês entenderem melhor. E eu acho que esse vídeo é bem instrutivo pra quem tá jogando aí online. Ou modo carreira no Fórmula 1 2020. Agora vamos pra uma conversa franca. De piloto. Pra piloto. E vamos pensar pelo seguinte. O Virtual Safety Car. Ele vem exatamente pra que a gente não tenha a necessidade de entrar o carro madrinha na pista. Pra que problemas como toque de quebra de bico. Carro que saiu fora da pista e voltou. Carro que voltou do pit numa zona perigosa. Tudo isso é pra uma questão de segurança. E pra não atrapalhar o andamento da corrida. Eu particularmente não gosto do Safety Car. Mas tem no jogo. É pra usar. Eu acho que ele beneficia quem tá andando mais atrás. Mesmo que eu tenha um problema na corrida. Fui injustiçado. É um caso isolado. Um caso que aconteceu comigo. Eu prejudiquei alguém. Alguém me prejudicou. E todo mundo acaba pagando por uma questão de segurança no circuito. Eu não gosto do Safety Car. Mas o Virtual Safety Car eu acho interessante. Porém ele deixa a gente maluco. Porque a gente tem que ficar olhando o tempo delta. E tem que ficar olhando também o carro à frente. E aí não tem como escolher. Você tem que olhar os dois. Você tem que ficar atento às duas situações. Porque às vezes o tempo delta vai me dar uma margem. Principalmente em largada. Primeira volta. Tá todo mundo junto. Ele vai dar uma margem às vezes de 4 segundos. Por quê? Porque o líder da prova reduziu. Os outros carros reduziram. Os carros estão muito próximos. Todo mundo se assusta. Pisa no freio forte. Então o jogo meio que joga ali o tempo delta lá pra cima. Lá pra cima. Quando eu falo lá pra cima deixa verde. 3, 4 segundos. E você simplesmente tá olhando pro tempo delta. E esquece do carro que tá na frente. E aí numa simples reta. Numa simples reta. Esse carro pode complicar a sua vida. Pode complicar a sua vida. E bater em você. Por conta de uma frenagem forte. Porque você tá ultrapassando o tempo delta. Isso é muito perigoso nas corridas. É muito comum acontecer esses acidentes. Essas barbeiragens acabam estragando a transmissão de uma liga. Não é legal. Acaba estragando a sua corrida. E rendendo muita discussão. Sem falar nos bugs. Pra gente evitar os bugs. Mantenha uma distância razoável pro carro. Mantenha o delta na zona verde. Agora tá lá vermelho. Vamos reduzir. Olha quanto tempo eu tenho. 10 segundos. Tem um tempo razoável pra voltar. Não tem por que eu frenar o carro forte. E prejudicar às vezes um coleguinha que tá vindo numa velocidade máxima. O virtual safety car. Ele não esfria tanto o pneu como o safety car. Então já tem uma coisa boa. A gente mantém um ritmo de prova. Faz as curvas. Dá uma economizada no pneu. Dá às vezes a necessidade de economizar um pouquinho do combustível que você gastou demais. Ou colocou um carro um pouco mais leve. Com uma questão de estratégia. Pensando em esticar a parada. Ou fazer antecipar a parada. Por exemplo. Se você tá na boca do pit. Já pra entrar no pit. Tem que parar na volta seguinte. Para agora. Virtual safety car. Todo mundo vai reduzir a velocidade pra 60%. O seu pit stop vai durar muito menos. O prejuízo que você vai levar no pit stop. O tempo que se perde. 30 segundos. 25 segundos. Depende do circuito. Isso pra você é lucro. Então eu já vi. Eu já vi piloto ganhar corrida assim. Ele esticou. Não parou. Não trocou pneu. Foi até o fim com o pneu. E andou sem aderência. Mas quando pintou o virtual safety car. Ele abriu aí. Já tava aí nessa curva. Já pra entrar no pit. Já caiu na boca do gol. E aí. Fez bonito. Fez o pit stop. Às vezes ganhou uma posição. Voltou na frente. Os outros carros da frente precisaram parar. Não é só o safety car que te dá essa vantagem. O virtual safety car também te dá essa vantagem. Agora. A questão de respeitar o piloto à frente. É fundamental. Se o carro da frente foi mais lento que você. Ele frenou. Você não pode ultrapassar em bandeira amarela. Você tem que respeitar. Você pode discutir depois na frente. Grava. Alega pra um moderador de liga. Um diretor. Um dono de liga. Olha. O cara reduziu demais. Por isso que eu bati. Mas só que. A questão é. Se você não manter uma distância razoável. Do outro carro. Você vai. Aumentar a chance de você se levar a pior ali. Principalmente por conta das aletas à frente ali. Da aerodinâmica. Então eu acho que. Esse papo. Foi interessante nesse vídeo. Pra tratar com vocês. Além de falar sobre esse. Esse macete. De você olhar o tempo todo o mapa. Olhe sempre o mapa. Olhe sempre o mapa. Quando pintar uma bandeira amarela. Veja onde foi o setor. Veja se você vai poder passar. Por mais que seja ali. Uma bandeira amarela mínima. O jogo não entre com o virtual. Que eu acho muito difícil. Mas o jogo não entre com o virtual safety car. Você tem que saber. Que não pode passar naquele ponto. E se não. Você vai acarretar punições como o do drive-thru. Que é prejuízo grandíssimo. O drive-thru. Ele te atrapalha muito. Porque às vezes você tem que trocar o pneu. Aí eu já estava preparado para parar naquela volta. E você vai fazer o pit stop. Depois você tem que pagar o drive-thru. Tem três voltas para pagar o drive-thru. Então tudo isso. Vai afetar. O seu desempenho. Por uma bobagem. Que era um momento de segurança. Onde a prova. Exige que os pilotos reduzam. Então fique atento. Bastante. Principalmente esses pontos aí. Travado. Para não acontecer. De não rolar nenhuma batida. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Sobre as disputas. Que ocorrem na corrida. E as circunstâncias que movem aí. O ritmo da prova. Onde você pode ganhar. Ou perder. Pode estudar. Acertar uma estratégia. Ali eu já achei que ia acabar. E eu me empolguei. E não acabou ainda. Fim do save. O pop-up apareceu para mim. Retoma a velocidade. Agora sim. Eu posso acelerar. Mas deixa o mapinho. Deixa o pop-upzinho aí para lá galera. Porque esse pop-up aí é meio bugado. Realmente surpreende a gente. Pode comentar aí embaixo do vídeo. Se você já não sofreu com esse pop-upzinho não. Que aí é a mensagem mais próxima ali da tela. Então você acabou olhando. Mas fique de olho no mapa. Ajeite o mapa. Suba um pouquinho o mapa ali. Personalize. Você que está no Fórmula 1 2020. Pode fazer isso. Aumente um pouquinho o mapa. Deixa mais opaco. Aumente a opacidade dele. Mas é importante sim que você tenha essa noção da corrida. Do que está acontecendo ali. Galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem instrutivo. E espero ter ajudado também pilotos experientes. A saber como se portar aí em uma partida. Para não acontecer acidentes desagradáveis. Aí eu entendo que foi um toque de corrida. O colega perdeu o controle. Faz parte. E ele está evoluindo assim como eu. Um grande abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima.